Vai então, vamos começar Vai correndo, vai correndo Dá um chutão na boca do cara Pula aí, pega ali Pula lá, pula pela cabeça Pula no fechadona No coco, frejeiro Pula no jarro aí Vai pulando, vai pulando E não saci, saci louco Enfim, agora vamos enfrentar o chefão Fodão de todos Olha a expressão dele de foda Tentou dar uma bimbinha ali no ladinho Mas errou, tentou mais um, errou Tentou mais um, errou, mas o que? Tão mão na cabeça Ficou bravo, ficou loucão Na ideia, tentou dar uma vi Opa, isso não aconteceu O cara tá dando umas bimbinhas No cara, mas tu tá pegando Por algum motivo Fodácio, agora o ladinho se viu ali Começou a dar uns branco nele Agora o cachorro O carinho tentando bater no nariz Já dá um bóso e o bóso fica aqui Caramba, não tenho que subir nessa porra louca aqui E agora que eu faço E agora ele voltou Agora o cartão ele Ele tentou correr, mas até não deixou Ele tomou uma bimbinha Agora o chefão ficou bosta Agora ele ficou bravo Tomou uma bimbinha Agora ele falou assim Agora eu mato você Ele tomou uma maçã Tomou uma maçã Tomou mais uma E morreu Coitado Foi pro limbo Não, ele ficou jogando uns bagulhos Não sei da onde ali E foi correndo Chegou perto da mina Vamos chegar ali Vamos fazer uns mangues loucos Opa, demorou Cai dentro aí E o macaquinho foi querer também E é isso aí Congratulátios Nossa, eu não acredito que apareceu uma coisa dessa na tela Enfim, vamos ficar Obrigado